Durante o encontro, Beto Richa foi homenageado pelos novos delegados que reconheceram o esforço do governador para melhorar a estrutura de segurança no estado. A gente conseguiu essa nomeação graças a essa briga dele em prol da estruturação da Polícia Civil e aí nós decidimos hoje agradecê-lo. Os novos delegados vão reforçar a atuação da Polícia Civil em todas as regiões do Paraná. Todas as comarcas a partir de agora passam a ter delegado titular em suas respectivas cidades, também um forte fortalecimento das delegacias da mulher, nove que estão sendo reestruturadas aqui em Curitiba inclusive, algumas inauguradas por decreto do próprio governador para sempre um combate mais efetivo à criminalidade no estado do Paraná. Uma força de trabalho importantíssima para a Polícia Civil, para a nossa sociedade, para a população, agora nossas inquéritos policiais terão um melhor andamento, mais ágil, as investigações terão um andamento também mais ágil, mais dinâmico. Aquelas comarcas em que não havia a presença do delegado como coordenador, a atividade de polícia judiciária agora serão cobertas, enfim, isso vai ter um reflexo muito importante nos trabalhos da segurança pública. O governador participou ainda do primeiro fórum de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Cerca de 1.700 pessoas, entre prefeitos, servidores e vereadores, estiveram na abertura do encontro. Um dos maiores patrimônios que a administração pública pode ter é a capacitação dos seus funcionários, dos seus gestores. E o tribunal tem investido muito forte nisso. Para orientar os prefeitos na observância da lei de responsabilidade fiscal, de se gastar menos do que se arrecada, gastos com o pessoal, enfim, tudo o que é necessário para que o prefeito e a prefeita tenham uma vida tranquila.